Ministro do Mar exorta as empresas, bancos e instituições apoiar o governo na formação a baixo custo dos jovens chefes da família. Vicente fez este apelo durante a visita a algumas estruturas em São Vicente sob a sua tutela para inteirar-se do andamento de projetos em curso. No Izequemar, Abrão Vicente esteve nas salas que albergam os simuladores, neste momento em processo de atualização, que visa uma melhor preparação dos marítimos para o mercado de trabalho, um investimento superior a 65 mil contos. Mas a atualização significa praticamente termos um simulador novo, a nível das infraestruturas, do hardware, mas também do software. Vamos ter um simulador completamente novo com outras valenças, nomeadamente a introdução do porto de Forna da Brava, a introdução de outras capacidades técnicas para treinamento dos jovens em São Vicente. Na Escola do Mar em Mar, Abrão Vicente presidiu a cerimónia da entrega dos diplomas a 55 profissionais, sendo 28 motoristas e 27 marinheiros, que a EMAR entrega ao mercado de trabalho devidamente formados e respeitando as normas marítimas nacionais e internacionais. Profissões que têm demanda no mercado. Uma demanda que não é só em São Vicente, esses jovens podem ser colocados em qualquer uma das ilhas, em qualquer companhia, em qualquer armadura. Portanto, também fiz aqui o apelo a que esses jovens estejam abertos a sair de São Vicente e a trabalhar em qualquer das ilhas, mas também estejam abertos a carreiras internacionais. Estes cursos rondam os 130 mil escudos. E o governo financiou quase em 100 mil escudos cada uma das propinas. Isso significa que se nós colocarmos todas as verbas disponíveis no mercado para o setor do mar para financiar a formação, teremos a triplificação praticamente do número de formados neste momento. Repara, se nós pegarmos em 20 mil contos, praticamente temos 120 jovens formados. Por isso, Abraão Vicente diz que o governo está à procura de mais financiamentos no mercado, mais investidores para a continuação da formação dos jovens. Nós só fazemos um evento ao ano, que é o Ocean Race, Ocean Week, financiado 100% pelo Ministério do Mar. E nós estamos à procura no mercado de mais financiamento, mais instituições que financiem não eventos ligados ao mar, não conferências ligadas ao mar, mas que financiem sobretudo a continuação da formação dos jovens que irão fazer a diferença no mercado do trabalho. É que diz o Ministro do Mar, infelizmente o Estado não pode continuar e nem tem condições de oferecer estas formações sempre com esta taxa de financiamento. Apela por isso aos bancos, às empresas e às grandes instituições, a ajuda na formação e a baixo custo aos jovens chefes de família.